O dia a mente, a cor da noite, e o dia a mente, a cor dos olhos, os olhos mentem dia e noite, a dor da gente, os olhos mentem dia e noite, a dor da gente. Estavam se divertindo eu não ando a pouco mais, sofrendo todos usados com ositäten, rodeou, chocado, muito dos jovens, novempos. Nobem igual a ele, jovens que estavam lá pra se divertir! Hoje nós estamos aqui para dizer para o Wellington Que os seus amigos, sua família, jamais vão esquecer Que nós jamais vamos esquecer E que ele continua sendo amado e querido por todos E vai continuar sendo amado e querido por todos E apenas 17 anos foi interrompido O Wellington Braz era um rapaz de 17 anos E só foi se divertir no show No aeroporto de Novo Rossum, no Viradão Carioca E infelizmente ele foi espancado E morto por um grupo de jovens Jovens igual a ele Jovens que estariam ali para se divertir E infelizmente o mataram Tiraram a sua vida Deixando uma família inteira Amigos e familiares Com a extrema saudade O Wellington Braz foi espancado No dia 15 de abril de 2013 No Viradão Carioca No show do Aeroclube de Novo Rossum E infelizmente a própria juventude Que deveria estar ali para se divertir Foi a própria juventude que o matou Pessoal, a gente vai ter um largo ali, tá? Tem um largo para a frente Para seguir o futuro A gente vai ter um chão aqui Amiga, amigos Para abandonar a memória desses jovens Que morreu por conta do mato de violência Alô, alô, alô Pai querido, Pai amado Deus bendito Deus querido Obrigada, Senhor Por ter recebido o querido Wellington E seus braços aí no céu E sabemos que agora ele é um anjo O anjo alegre e feliz Que está aí distribuindo alegria Nesse céu lindo e maravilhoso Do seu lado, Senhor Obrigada, Deus Que o Senhor possa abençoar Consolar Tirar esse peso do coração Da sua família Dos seus amigos Fazendo o espaço que a gente pode Nossos filhos Mas é difícil, Senhor Senhor, eu peço a proteção Para todos esses jovens Que estão aqui E aqueles que também não estão, Senhor Para continuar a sua vida Porque seu filho está olhando por ela Lá no céu, Senhor E ele não vai querer ver sua mãe Nem seus irmãos Nem seus amigos tristes, Pai Porque ele está feliz Ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Traz o consolo que a Tânia precisa Traz o consolo que essa família precisa, Senhor Para que ela seja mais uma A lutar por essas vidas que ficaram, meu Pai Agora eu vou, amém, irmão de Jesus Agora eu vou recitar Uma poesia Uma noite que seria de diversão e alegria Quem diria Que um trágico fim teria Uma violência desmedida Sonhos de toda uma vida Um ato impensado destruiria E o destino de famílias inteiras mudaria Vergonha para quem praticou E a dor da saudade para quem ficou Essa juventude que deveria se amar E se respeitar Num impulso irracional Escolhem se agredir ou se matar Juventude, lutem Mas pela vida Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Uma hora da vida Uma hora da vida E a dor da saudade Ou se vai cair Um ato impensado Uma hora da vida E a dor